Vamos falar agora de Carnaval, porque as 12 finalistas do concurso para ser Rainha do Carnaval de Salvador foram escolhidas nesse domingo. É, o critério mais importante foi representar a beleza e a alegria da folia baiana. As 49 candidatas à Rainha do Carnaval exibiram beleza, simpatia e muito gingado na passarela. O auditório onde aconteceu a seletiva para o concurso Rainha do Carnaval 2017 ficou lotado. Familiares e amigos vibraram junto com as meninas. Mãe de candidato, curujona. Eu grito, eu choro, eu emociono, o coração vai a mil. As candidatas desfilaram de biquíni e com muita sensualidade mostraram a jurados porque merecem passar para a fase final do concurso. Na mesa do júri, jornalistas, produtores de moda, fotógrafos e pessoas ligadas ao Carnaval analisaram atentamente os atributos de cada candidata. Não está buscando a beleza, não está buscando uma dançarina, está buscando uma pessoa que representasse a alegria de Carnaval, a alegria de Bahia. Depois do desfile, os jurados saíram de cena para decidir os votos. E no salão, o show de beleza continuou. Mas as candidatas não conseguiram esconder a ansiedade. Eu estou muito ansiosa, ainda estou nervosa, ainda tremendo, o coração parece que vai sair pela boca. Finalmente o resultado. O júri escolheu 12 candidatas que continuam no concurso. A emoção das selecionadas contagiou os convidados. As 12 candidatas selecionadas passarão por uma votação popular na internet. A mais votada já chega na frente, com dois pontos para a final do concurso. Vai ter campanha? Com certeza, vai sim, estou com fé, estou confiante. Madre de Deus, a minha terra está na torcida. Vou representar Salvador com o maior orgulho. Então, boa sorte. E agora uma dica para vocês.